Através de mim Jesus clareia Através de mim Jesus clareia Vou brilhar a minha luz Eu carrego a luz de Deus Através de mim Jesus clareia Através de mim Jesus clareia Através de mim Jesus clareia Vou brilhar a minha luz Eu carrego a luz de Deus Através de mim Jesus clareia Cadê os piscas-piscas do céu aí? Cadê os piscas-piscas? Através da sua vida Deus vai mudar uma multidão Deus permitiu que você passasse tudo Para que o seu testemunho ganhasse milhares de vidas Pisca-pisca Anda pela luz Anda pelas ruas radiando o Espírito Santo Dá a mão pro pessoal que tá do seu lado E levanta a mão dela com você Através de mim Jesus clareia Levanta a mão dela com você Através de mim Jesus Faz o que? Clareia Clareia Através de mim Jesus Clareia Vou brilhar a minha luz Eu carrego a luz De Deus Através de mim Jesus Clareia Através de mim Através de mim Jesus Clareia 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 o Brasil Pai Através de mim Jesus Faz o que? Clareia Aleluia Vou brilhar Vou brilhar Vou brilhar Minha luz Eu carrego a luz De Deus Através de mim Através de mim Cadê? Jesus Qual é? Aleluia Aleluia Aplauda bem forte agora de Deus, meu irmão